Vamos rodar um zapzinho, vai, uma perguntinha pro Caião, porque é sexta-feira. Olá, Abraão, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui de novo e o primeiro vídeo que eu mandei foi agradecendo e agora eu queria perguntar. Segundo a Igreja Reformada, Batista, Presbiteriana, essas outras aí, eles falam que... Eles falam que a mulher não serve pra ensinar no altar, correto? Beleza. Mas, se a mulher não serve pra ensinar no altar, por que ela presta pra ensinar na escolinha? Tira essa dúvida pra mim, Caio, por favor. Deus abençoe, abraço. E aí, meu amigo, não tem essa questão, né? Como é que eu vou conseguir tirar uma dúvida de uma coisa que não é uma questão? Como é que você consegue transformar isso numa questão pra você, meu filho? Não precisa nem conhecer nada. Isso só não faz sentido já de saída, entendeu? Não precisa ler a Bíblia, não precisa... é coisa alguma. Pense você mesmo. Existe essa diferença? Por que que Deus estabeleceria tal diferença? Quando a mulher é tirada do homem, mas o homem, pra continuar, tem que ser nascido de mulher. Quem é que é maior do que quem? Se a mulher sai do homem, o homem procede da mulher, pra que entre eles não haja independência, nem supremacia, nem submissão oprimida, Não seja, mas, ao contrário, entre eles haja interdependência. Esse é o Evangelho, esse é o Espírito de Cristo, que está escrito. Paulo expressa isso exatamente nesses termos, mas não era preciso que Paulo expressasse isso nesses termos. Basta a gente observar a lógica e o bom senso da natureza, que foi, por exemplo, o que Jesus nos mandou observar a todo lado. Ele ficou mandando a gente ver o processo das coisas, da natureza, os processos humanos, observar a vida. É porque vocês meteram na cabeça que o que vocês não tenham lido ainda num livro chamado Bíblia, é algo que ninguém pode saber se é certo ou se é errado. Mentira. Basta pensar. É por isso que tem índios alienados, pessoas vivendo longe de qualquer que seja a brutalização de informação religiosa, de condicionamento religioso, entendendo infinitamente melhor o bom senso simples da boa nova da vida, do que esses que ficaram com a mente aprisionada. É esse processo idiótico de confissões religiosas, que são nem envenenamentos, são verdadeiros suicídios de todo o bom senso e de toda a sabedoria no ser. É só isso que eu vou lhe dizer. Seu coração lhe convence da verdade, não é preciso nada. Basta admitir a simplicidade da existência. Faça esse favor você, meu filho. Depois leia, vai lendo o Evangelho, o Novo Testamento todo, de carreirinha. Você vai ter sua mente lavada de qualquer que seja a droga paralisante que injetaram em você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Tudo que eu disse, eu disse com todo carinho, com todo amor, de todo coração. Beijo, filho. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você. VNVTV. O canal é você.